Cara na porta E aí? Quando é que você vai se decidir? Tá com medo de quê? Tá sofrendo por quê? Deixa disso, mulher E aí? Quando é que você vai me assumir? Saiba não é pressão Mas o meu coração Me impressiona E ele te quer Cara na porta Você me corta Brincadeira parece Diz que são sua vida Mas o amor duvida Vê se amadurece E aí? E aí? Quando é que você vai me assumir? Saiba não é pressão Mas o meu coração Me impressiona Me impressiona E ele te quer Cara na porta Cara na porta Você me corta Brincadeira Brincadeira parece Se amadurece Diz que são sua vida Mas o amor Mas o amor duvida E se amadurece É assim E aí? 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 Ñ E aí?